E aí, vocês conseguiram ontem, é, vocês conseguiram armar bastante ontem, né, ontem acho que eu peguei umas, acho que foi umas, ah, deixa eu ver, peguei 12 coroa, velho O morto está aqui O morto está aqui Ixi, está garfando aí, o Godzilla está garfando aí E aí E aí E aí E aí Isso mesmo Nossa, velho, o xirra morreu Bigodar o meu xirra Cuidado aí, Cris, o cara está garfando aí, ó Pronto O xirra tomou a primeira bigodada do dia, eu acho Me lembro muito bem do centro do moleque Padre Miguel Padre Miguel Você sabe E aí 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 e então anata o xia o xia só consegue ver se ele ele brigou da todo mundo tá ligado ele não consegue empatar velho E aí E aí E aí